A volta de Jesus, a volta de Jesus, vamos para a Bíblia, Mateus 25, versículo 13, Mateus capítulo 25, versículo 13, vigiai, pois porque não sabeis o dia e nem a hora, é isso, ele virando um piscar de olhar, ele virando um piscar de olhar, a gente tá aí né, vivendo aí né, uma crise aí do coronavírus aí e cara, quando veio essa crise né, teve que fechar tudo praticamente, já pensei que era cena de filme, sério mesmo, que é uma realidade a qual eu pensei que nunca ia viver na vida, e não só isso né, como eu sou cristão, também já vejo um monte de pessoas falando, vídeo daqui, dali, líderes falando, já é já, preparação já para a volta já de Jesus já, já parece já grande, já tribulação já, essas coisas que a gente tá vivendo já, já é tudo já indício já é da volta de Cristo, lembre-se, Jesus ele vai voltar, isso é certo, e a vida dele está próxima, né cara, eu já ouvi isso várias vezes né, pô Jesus vai voltar né, ah, mas já tá demorando né, será que vai voltar mesmo? Sim, ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai buscar a sua igreja, temos nós, buscar a sua noiva, sim, ele vai voltar, essa certeza tem que ser, que você tem que ter no seu coração, certeza da sua salvação, e essa verdade de que Jesus, ele vai voltar, independente de tudo, ele vai voltar, e ó, vamos para a Bíblia, ainda em Mateus 25, a partir do versículo 30, ele vai dizer assim ó, quando vier o filho do homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, ele separará um dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e por as ovelhas a sua direita, mas os cabritos a sua esquerda, então dirá o rei aos que eles tiverem a sua direita, que são as ovelhas, vinde bendito de meu pai, entrai na posse do reino, que vos está preparado, desde a fundação do mundo, mas é isso, as ovelhas vão estar à direita, Jesus, ele está o que? À direita de Deus Pai, intercedendo por cada um de nós, então a ovelha também vai estar o que? À direita, Jesus, ele vai voltar, e sim, ele vai separar, aqueles que decidiram viver com ele aqui na terra, vai com ele, vai estar à direita dele, mas aqueles que não decidiram por Jesus, vai ficar à esquerda, sim, desculpa eu te falar isso, mas vai para o inferno, vai para o inferno, é o local onde Jesus não vai estar, quem não decidiu ficar com ele aqui, não precisa também ficar com ele quando ele voltar, aí lembre-se, Jesus, ele vai voltar, ele está voltando, tudo já está indicando já para a volta de Cristo já, e é isso, mano, se você ainda não aceitou Jesus como o único suficiente salvador da sua vida, esta é a hora, decida, decida, se arrepende dos seus pecados e aceita Jesus como o único suficiente salvador da sua vida, isso daí mesmo, lembre-se, ele voltará, ele voltará.